mudou mesmo tá estiloso tá fazendo fono tadinho, pra mudar o pra neutralizar um pouquinho o sotaque dele que ele tomou muito hate e sofreu muito bullying a vida inteira por causa disso, né? então, na internet principalmente, ele sofreu muito hate por causa do sotaque dele muito deboche, só quem sabe passa essa questão do sotaque de tomar muito hate de ser muito chacota por causa do sotaque e a xenofobia, né? e aí ele vai neutralizando ali já sofreu preconceito do sotaque? eu o tempo todo, desde que sempre que eu saí do nordeste foi pra ser chacota sempre tem pessoal que viaja em vários negócios, né? eu acho legal ter o sotaque de cada lugar que pelo menos dá pra você já meio que eu também, eu amo mas realmente é complicado teve uma época que uma vez galera falava muito que o meu sotaque nordestino não ia chegar a lugar algum e teve uma época que eu tentei neutralizar um pouco assim também eu lembro bastante disso pra ver se eu conseguia realizar meu sonho de ser uma cantora conhecida, né? a nível nacional porque existia muito essa barreira a música do nordeste ela não era tão consumida no Brasil como hoje em dia tá então, passa muita coisa pela nossa cabeça principalmente a gente que tá nessa fase assim que muita gente tem uma crise existencial alguma coisa quer ver as coisas acontecerem às vezes as coisas estão demorando a acontecer então eu acho que tanto eu quanto o Dan passamos muito por isso assim foda-se negócio de questão racial questão racial não questão preconceito em si qualquer é foda, velho porque mano a pessoa que sai daqui pra ir pro nordeste lá no nordestino não vai zoar o cara porque ele é paulista fala olha que sotaque paulista às vezes zoa quando eu falava portão quando eu falava portão lá meus primos baianos eles falavam eita portão não sabe falar não eles falavam assim pra mim eles falavam portão rapaz é pô, é portão é porque acho que é o diferente aí a pessoa zoa mas é porque é diferente talvez do habitual que você escuta é do habitual mas o que o povo taxa e põe como normal é o sotaque de São Paulo né pra o Brasil inteiro assim então quando o nordestino não só o nordestino mas também o gaúcho vem pra São Paulo então a galera pega no nosso pé mesmo aqui sem dó é o gaúcho também vem pra cá ele fala piá fala barra é é é é é é a região da gente os nossos costumes né a nossa cultura cada um tem uma cada um tem seu jeitinho eu não sei do Brasil o Brasil é tão lindo exatamente por causa disso e agora justamente por causa disso por causa disso eu gosto de ver os gaúchos falando é barril aí eu olho o gaúcho falando é barril tipo uma gira da Bahia da Bahia é fala já ia falar não é da Bahia e o pessoal do gaúcho agora o pessoal tipo usando gira isso é muito louco tá ligado de você misturar mistura é eu e Pedro por exemplo tá jogando free fire Pedro é isso Pedro não tá prestando atenção não tá prestando atenção ficou com vergonha só free fire pode jogar esse cara é tudo no free fire pedrinho também é mineiro eu não sei nem pra onde vai nem paciência nem tempo pedrinho ele é mineiro ele hoje fala o que amor nordestino com mineiro e eu também eu falo um tal de um nó de um uai agora que eu não falava nunca falo demais o né também né o né é não fala bastante mas eu já falava muito né acho que né em todo lugar né é em todo lugar né né